Agora nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o secretário municipal de administração, Gilmar Tabone, é o nosso entrevistado do dia pra gente falar de uma decisão de ontem do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que barrou o aumento no subsídio do prefeito, do vice e dos secretários. E isso tudo vai trazer um impacto muito grande, inclusive, na área da saúde. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o secretário. Bom dia, Gilmar, obrigada pela presença, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia aos ouvintes, a gente é que agradece a oportunidade de estar aqui pra falar um pouquinho do trabalho da gestão Ângelo Guerreiro. Uma gestão de entrega, uma gestão que preza muito o trabalho assertivo. A gente tem feito algumas ações pra melhorar o atendimento à população, mas infelizmente a gente teve uma votação ontem e a votação suspendeu o novo subsídio do prefeito. Com isso, retorna ao valor anterior e isso a gente teme que num futuro próximo possamos ter algum impacto. E esse impacto vem principalmente na área da saúde. Foi uma ação popular feita e o Tribunal de Justiça votou ontem, ainda não fomos oficiados, mas a gente já sabe que com certeza o salário retorna ao valor inicial, ao valor anterior, que está congelado, diga-se de passagem, falar, ah, salário, ter aumento de salário é bom? Ter aumento de salário é bom. Estava congelado desde, está congelado desde 2009. Então, a ação do prefeito Ângelo Guerreiro, na verdade, é uma ação que foi proposta pela Câmara, isso foi aprovado em lei, pra que melhorasse esse recurso, esse valor que é repassado pro prefeito, uma das situações que a gente gostaria de resolver foi principalmente essa situação dos médicos, porque os médicos já vinham sofrendo com isso. Eles tinham que receber um valor maior, mas eles não conseguiam receber o salário maior, porque estão limitados ao teto do prefeito por lei. Então, eles não recebem mais que isso. Então, é uma situação que a gente teme, que num futuro muito próximo a gente tenha problema com os profissionais. profissionais que, diga-se de passagem, executam seu trabalho com maestria, fazem um trabalho bem feito e são profissionais e têm que receber por aquilo que fazem. E com essa limitação do teto do prefeito, a gente não consegue ultrapassar. A gente só pode pagar até 21 mil. Pois é, secretário, pra quem não acompanhou bem esse caso, acho que foi no ano passado ou nesse ano que o projeto foi aprovado? Foi nesse ano? Nesse ano. Nesse ano, né? A prefeitura enviou um projeto pra Câmara, aumentando... Na verdade, o contrário. A Câmara, na verdade, enviou um projeto aumentando o salário do prefeito e dos secretários. Foi aprovado pela Câmara esse projeto. O salário do prefeito era de 21 mil reais, foi pra 34 mil e 500. Na época, dos secretários eram 12, foi pra 17, é isso? 19 e 500. 19 e 500, né? Na época, não foi aprovado o aumento dos vereadores, porque não pode ser na mesma legislatura. Houve muita polêmica na época sobre isso, muito questionamento, porque se falou que não poderia aumentar o salário do prefeito no mesmo ano, teria que ser de uma legislatura para outra. Enfim, na época, esse projeto foi aprovado sob essa justificativa de que se não aumentasse o subsídio do prefeito e dos secretários, os médicos não poderiam ganhar um valor maior, porque pela legislação é isso, né? A lei, ela prevê que nenhum servidor possa receber um salário maior do que o salário do prefeito. Por isso que esse projeto foi aprovado pela Câmara. Só que houve uma ação na Justiça, uma ação popular, um advogado, inclusive, de Campo Grande, entrou com uma ação contra a Prefeitura de Três Lagoas e também contra a Prefeitura de Campo Grande, porque lá aconteceu a mesma situação. Aqui em Três Lagoas, a Prefeitura conseguiu ganhar na Justiça essa decisão, em primeira instância, esse advogado recorreu e ontem saiu a decisão. O tribunal não concordou com esse aumento no subsídio. Com isso, a Prefeitura não poderá aumentar o salário dos médicos. E vai ter que devolver esse valor, secretário, que recebeu a mais? Como que fica? Ana, o que estamos aguardando é ainda o que foi decidido ontem, assim que a gente for oficiado, aí nós vamos ter essa informação. Na verdade, o primeiro pedido é que se retorne o salário ao valor inicial de R$ 21 mil, no caso do prefeito, e que se devolva. Então, a gente está analisando, ainda está aguardando essa decisão, mas a gente teme também que tenha que ter, tem essa situação de ter que devolver o recurso que foi pago. E para os médicos também, porque eles passaram a receber um valor maior desde que o projeto foi aprovado. Provavelmente eles vão ter que devolver esse valor também? Como eu disse, essa situação a gente tem que aguardar receber da justiça para ver o que vai estar proposto na ação. Se tiver alguma coisa nesse sentido, aí a gente vai ter que analisar se vai recorrer ou não, mas a gente tem que aguardar essa decisão. Como eu disse, ontem foi votado e a gente sabe que foi votado e foi suspenso, mas a gente ainda não foi oficiado, a Prefeitura não foi oficiada. Secretário, porque hoje tem médicos em Três Lagoas que eles querem receber, precisam receber mais do que 21 mil, que hoje é o salário do prefeito, né? Tinha sido aumentado para 34,500, eles estavam recebendo esse valor? O ano funciona assim, quando os médicos são contratados, o que é pago para os médicos é salário. Então, o salário é reajustado de acordo com a inflação e as negociações que o prefeito vem fazendo ao longo do tempo, todo ano. No mais, o subsídio está congelado desde 2009. O subsídio não tem acompanhado essa questão da inflação. Então, o subsídio parou do prefeito em 21 mil e os médicos vêm crescendo. Era 17, 18, 21. E aí tem aquela questão da progressão, da formação dos médicos, eles têm um curso específico. Então, tem médico que recebe 30, 32, 28. E nessa situação, a gente não consegue mais pagar esse valor. Eles vão ficar limitados. Então, todo o trabalho que for feito, quando chega no teto do prefeito, a gente limita isso. Se trabalhar acima disso, se ele fizer lá um salário de 25, por exemplo, eu limito no valor do prefeito. 4 mil reais ele não recebe, eu não consigo pagar, não posso pagar. Eles não recebem esse valor. Eu me recordo, inclusive, que na época da aprovação desse projeto, um grupo de médicos, funcionários da saúde compareceram à Câmara, né? Porque eles reivindicavam isso mesmo, esse aumento salarial. Tem alguma alternativa? Vocês estudaram alguma alternativa para esse problema, para fazer com que Três Lagoas não perca esses médicos, para que eles possam receber de acordo com o que eles estão trabalhando? Porque muitos não querem prestar serviço justamente por conta da questão salarial. Uma forma que vocês encontraram foi aumentar o subsídio do prefeito para esses médicos receberem mais. Teria uma outra solução, uma outra alternativa para isso? O Ana, em mais de dois anos, eu acredito que nós fizemos todos os esforços, analisamos todas as possibilidades, né? Contratamos consultorias, pessoas especializadas na área, para que pudesse falar para a gente o que a gente consegue fazer nessa situação. E a única forma realmente é aumentando o subsídio do prefeito, para que eles tenham um teto maior de salário. Não tem outra. Eu não tenho uma outra forma. A gente tentou analisar para pagar como produtividade, como verbo indenizatória. Infelizmente, não existe nenhuma forma de se pagar, a não ser pagar em folha de pagamento. E a folha de pagamento, que é salário, está limitada a isso. Está limitada ao teto do prefeito, ao salário do prefeito. Tem muitos médicos, muitos profissionais nessa situação, já ganhando igual o teto do prefeito, ou já estava passando o teto do prefeito? Ana, os profissionais da saúde, principalmente os médicos, o que acontece? Às vezes, eles desempenham mais de um... Eles têm mais de um vínculo com a prefeitura. Nessa questão do vínculo, então, eles têm um vínculo, de repente, trabalhando em uma unidade de saúde, e também fazem plantão lá na UPA. O que acontece é que eles não vão querer pegar esses plantões, porque se eles pegarem os plantões, eles vão ultrapassar o teto, o valor. E aí eles não vão querer trabalhar para não receber. Ou seja, qualquer profissional, e os médicos, como eu falei no início, os médicos são profissionais, são necessários. Então, a gente não tem uma quantidade de médico excessivo. Então, nós temos alguns médicos que têm dois vínculos na prefeitura, e esses médicos, com essa limitação de salário, eles vão ser barrados nisso. Lembrando que não é só isso. Fala-se assim, o nosso município tem uma saúde financeira, é saudável. Sim, nosso prefeito, por exemplo, neste momento está indo para Brasília, em busca de recursos. É uma pessoa que busca recursos, é uma pessoa que está sempre atrás, para que atenda toda a demanda da saúde. Sabemos que a saúde nunca estará, como ele mesmo fala, o prefeito sempre fala, nunca estará 100%. E a gente faz de todas as formas, analisa tudo o que a gente pode, para que esses médicos tenham a oportunidade de desempenhar um bom trabalho. Mas o que a gente esbarra é na legislação. Infelizmente, isso é lei. Então, esses médicos teriam que ficar só com um contrato com o município? A maioria deles acaba reduzindo um vínculo, porque eles, como eu disse, com um vínculo, eles vão chegar ao piso, ao teto do prefeito já. Aí, depois que ultrapassa isso, ele vai trabalhar em outro plantão, vai fazer um plantão na UPA, por exemplo, e não vai receber, porque esse plantão ultrapassa o vínculo. No caso, o município teria que contratar mais profissionais, então, para atender, por exemplo, os plantões da UPA? Seria a solução? O que a gente, às vezes, pode buscar é essa alternativa de ter outros profissionais. Mas aí, assim, teria que buscar profissional fora e o nosso temor é que em um curto espaço de tempo a gente não consiga resolver isso. Aí a gente tem esse impacto com os médicos e a gente possa ter um embate, ter uma situação de ter o serviço da saúde nas pontas prejudicado. A gente, às vezes, deixar de ter o atendimento porque a gente não vai ter o profissional em função dele não receber para trabalhar, porque vai ultrapassar o tempo. E é complicado essa situação porque os médicos também não vão querer vir de fora para só tirar plantão na UPA também, né? Exatamente. E, assim, lembrando que na gestão Ângelo Guerreiro é a gestão que mais deu posse estourado no município. Nós já estamos chegando a 2 mil posses de concurso. Dessas 2 mil posses, mais de 40% é na área da saúde. Então, nós temos muitos profissionais, muitos profissionais que desempenham o trabalho. E aí, a gente, às vezes, é ter esse profissional, como você falou, eu posso ter aqui no entorno, aqui, algum médico de, sei lá, da região, aqui de Castilho, Andradina, da Ilha Solteira, mas eu não acredito que tenha muitos profissionais, porque eu acredito que lá eles também estão passando por uma situação parecida. E aí, um profissional não vai vir de São Paulo só para fazer plantão aqui. Porque, geralmente, eles vêm para trabalhar no hospital, é clínica, é uma série de coisas, né? O médico é um profissional, né? Que ele é muito requisitado nesse aspecto. Então, a gente sabe que ele trabalha, como você falou, às vezes, trabalha no hospital, tira plantão no hospital, aí tem a clínica que ele atende e também tem um vínculo com a prefeitura. Muitos, como eu disse, tem mais de um vínculo com a prefeitura. O que vai acontecer agora, o que a gente teme acontecer, que com essa limitação, eles não vão conseguir executar mais de um vínculo, não vão conseguir realizar esses plantões e essa limitação vai prejudicar o atendimento à população. É isso que a gente tem. E a gente já tem falado bastante dessa situação da saúde, inclusive da dificuldade que o município tem para contratar alguns médicos, principalmente especialistas. E a situação deve se agravar um pouco mais, então, na área da saúde, secretário. E a gente acredita, né? A gente tem um entendimento, pelo que a gente já vem estudando ao longo do tempo, que podemos, sim, ter um prejuízo, ter um problema para atendimento à população. Você colocou bem aqui a questão dos especialistas. Então, nós não temos muitos especialistas em determinadas áreas. E se a gente for colocar essa pessoa para fazer tudo o que precisa, ela vai estar limitada, vai ter o salário limitado. E ela, com certeza, não executará todos os trabalhos que a gente precisa. Mas de qual que está o salário do médico que o município tem oferecido? Olha, é como eu disse, o salário de 20 horas, de 40 horas, que é um médico que trabalha 8 horas por dia, esse salário já chega perto dos 25 mil reais. Aí, quando busca essa questão do enquadramento, ou seja, que ele tem ainda mais a progressão, às vezes tem a parte de ele fez uma especialização, fez um mestrado, fez um doutorado, quando ele faz isso, esse salário ultrapassa os 30 mil. E eles vão ter esse salário limitado a 21. Então, para atender no postinho de saúde, hoje, 8 horas, é o salário de 25 mil. É, em torno de 25 mil. E esses médicos estão cumprindo a carga horária de 8 horas? Estão ficando 8 horas para receber esse salário nos postos? Hoje, a gente faz um controle muito rigoroso com essa situação. A gente cobra muito essa situação do cumprimento de carga horária, até em função do que não é a prefeitura. Então, a gente já sabe que o concurso prevê isso, mas a gente tem um olhar muito firme do Ministério Público, do próprio Tribunal de Contas, em função do cumprimento dessa carga horária. A gente trabalha, mas a gente desenvolve uma parceria muito boa com esses profissionais, de tê-los atendendo dentro da unidade, e que eles cumpram a carga horária. Então, a gente não tem tido problema com esses profissionais. Tivemos já alguns problemas no passado, mas hoje a gente trabalha bem alinhado com esses profissionais, eles desempenham o trabalho e cumprem a carga horária. Que bom, porque no passado não é o que acontecia, né? O médico ia lá, atendia 5, 6, 10 pacientes, ia embora, recebia o seu salário, não cumpria a carga horária de 8 horas. cobram também, mas é importante também que eles cumpram a sua função, né? A sua jornada de trabalho, e atenda o número ideal de pacientes, né? É, a gente faz uma cobrança muito grande nisso, como eu disse, é em função, assim, se a gente for analisar, nós já temos portarias que falam de sistema de ponto, sistema de controle, que a gente coloca o máximo de sistema que a gente pode, além da gestão do coordenador, da unidade, para fazer a gestão, não só na saúde, em todas as áreas, né? Mas a gente sabe que nós temos. Temos o Ministério Público, nós temos o Tribunal de Contas e temos a população. A população está de olho nisso. A população também ajuda a fiscalizar. Que, às vezes, o Guerreiro coloca muito isso, que é importante a pessoa que está do outro lado e nos critica, porque isso, às vezes, nos dá uma alerta daquilo que está acontecendo, às vezes, por ser muito grande. Três Lagoas, hoje, nós temos mais de 170 prédios espalhados pela cidade. A gente não consegue ter um controle disso em tempo real, apesar do sistema que temos de 900, quase mil câmeras que nós temos hoje, que nós fazemos um monitoramento 24 horas de todas as unidades, mas uma coisa ou outra acaba escapando. É importante, né, que em frequentes postinhos de saúde, quem marca a agenda, sua consulta aí, verificar se o médico está atendendo 8 horas. Ele ganha para isso, viu, gente? Esse salário de 20 e poucos mil para atender 8 horas. Mas é importante que a população também fiscalize se está sendo cumprido. Além dos médicos secretários, outros profissionais também, educação, por exemplo, estão nessa situação e podem ser afetados também por conta dessa decisão do tribunal? Temos, sim. Nós temos alguns profissionais de carreira da educação que são profissionais que também têm um salário muito alto, né? Não são muitos, principalmente na educação, não são muitos. Acredito que não passe de 10 pessoas, mas a gente também, essas pessoas também vão entrar na mesma situação, vão ter limitação com o salário do prefeito. Teriam as duas áreas, saúde e educação? É, principalmente as duas áreas, que a gente tem uns cargos do passado que tem um salário bem alto. Esses salários teriam essa limitação no salário do prefeito. E a prefeitura pretende recorrer nessa decisão do tribunal? Cabe recurso ainda ou não? Ana, como eu disse, a gente vai aguardar o que vem do tribunal para ver se cabe recurso, se convém ter alguma coisa. Então, nós temos que esperar esse ofício chegar, chegando oficialmente para nós, aí o nosso jurídico vai fazer uma análise para que tome uma decisão juntamente com o nosso prefeito. Bom, secretário, já que a gente está falando dessa questão de contratação de profissionais, enfim, recentemente até a gente conversou com a secretária de saúde, ela falando justamente sobre essa dificuldade, né, de contratar alguns profissionais, principalmente algumas especialidades, e disse que um processo seletivo seria aberto. Já tem previsão para quando esse processo seletivo vai sair? A prefeitura pretende fazer mais concursos ou contratações? Como que vai ser agora nessa reta final da gestão do prefeito? Olando, colocando na linha do tempo, nós estamos com o concurso aberto, ainda temos profissionais para convocar, demos posse já nos últimos dois meses, foram duas posses, hoje já temos cerca de 1.970 pessoas empossadas somente na gestão guerreiro, isso eu estou falando de concurso, né? E temos dois processos seletivos que estão na fase final, estão montando comissão, vai para publicar o edital, estamos só preparando o edital, que a gente faz sempre isso com muita cautela, para que a gente não tenha problema. Então um deles contempla algumas atividades da educação e da assistência social, e o outro processo seletivo, ele contempla a área da saúde, com um atendimento diferenciado, que vai acontecer, eu até não me lembro o nome do programa, que é um programa do governo federal, que vem recurso para o município, e esse recurso vai ser para a implantação desse sistema nas pontas. Acho que nós vamos começar com quatro unidades atendendo nas pontas, e esse processo seletivo está na fase final, está no forno, está saindo já. Sai para esse ano ainda? Sai esse ano? Não, a gente acredita que talvez, esse mês ainda, a gente consiga publicar o edital, já com os prazos. A saúde tem nos cobrado muito isso, mas assim, a demanda é muito grande, e a nossa secretaria passa apertado, às vezes, com essa demanda, porque é concurso, é processo seletivo de um, é contratação, é análise, estamos fazendo um estudo, por exemplo, do plano de cargos e salário, então a gente tem muita demanda, e com isso, nós estamos na fase final, isso está no forno, deve estar saindo, e eu acredito, se não sair esse mês, no começo do mês que vem, não passa. Esse processo seletivo, seria quantas vagas, secretário? Eu acredito que nós vamos colocar, é que nós fizemos uma fase inicial, depois ele voltou para a saúde, para fazer as análises finais, mas eu acredito que em torno de 60, 70 vagas. Isso para a saúde e assistência? Só para a saúde. Só para a saúde. Um outro processo seletivo é da educação, aí a gente tem que analisar a quantidade de vagas, esse eu não tenho número aqui para te falar. Sai para esse ano também? Também, deve sair mais ou menos junto, os dois processos. Concurso público para o meu agora, não. Eu acredito que não tem concurso por enquanto, a gente está ainda com o concurso aberto, nós temos muitas oportunidades, muitas vagas para chamar, que a gente tinha colocado no concurso, nós fizemos um concurso bastante robusto, e esse concurso ainda está nos atendendo na maioria dos cargos. Então, assim, algum cargo que tiver, se a gente tiver uma demanda extra, uma necessidade especial, aí nós devemos sim fazer alguma coisa, e talvez saia um novo concurso, mas não temos garantia. Por enquanto, não está no nosso plano nenhum concurso. O processo seletivo seria para qual período? Quantos anos? O processo seletivo, ele contempla, geralmente a gente coloca um ano, prorrogável por mais um ano, então esse processo seletivo deve atender dois anos. Hoje, qual que é o número de servidores na prefeitura de Três Lagos? Olha, o número de servidores da prefeitura já ultrapassa, né, os cinco mil, nós fechamos o mês agora, estamos com cinco mil duzentos e trinta e dois servidores. Quantos concursados, quantos contratados? Cerca de três mil e quinhentos concursados, o restante é contratado, e dentro dos contratados, é importante ressaltar que nós temos os comissionados, nós temos, comissionados são os servidores de indica, livre indicação do prefeito, né, então, o secretário é um comissionado, um diretor é um comissionado, e temos as pessoas que são contratados da saúde. Por exemplo, esse processo seletivo, eu vou colocar contratado, então isso aí é um contrato temporário, então a gente vai buscar contratado. E tem também da educação, que a gente chama no artigo 100. O artigo 100 é, eu tenho um concurso, mas eu tenho uma pessoa grávida, que ela ficou grávida, então para substituir aquilo, eu chamo alguém da fila do concurso, então esse é o artigo 100. Então isso aí eu tenho mais uma turma também, que eu chamo aí, todo ano, mais umas 400 pessoas. Apesar de que na educação, nós estamos trabalhando para colocar concursado no máximo de local, onde a gente consegue adequar. A gente analisa muito a situação, como eu disse, para substituir uma grávida, de repente eu coloco um convocado só, mas para uma pessoa que aposentou, essa eu tenho que chamar um concursado, uma pessoa que veio a óbito, esse é um concursado. Com esse número de servidores, mais de 5 mil, a folha de pagamento, ela não está alta, já não está chegando ao limite do teto prudencial, secretário? O limite da responsável fiscal? O nosso prefeito, como eu disse, ele é um prefeito de muita ação, é um prefeito de muita entrega, mas ele nos cobra muita cautela, muita análise, então a gente trabalha muito junto, alinhado com a saúde, nesse caso, e também alinhado com a secretária de finanças, para que a gente não tenha, não corra o risco de ultrapassar essa margem. Então todas as nossas negociações, todas as coisas que a gente faz dentro da administração do prefeito Ângelo Guerreiro, a gente sempre tem muita cautela, para que isso não aconteça. Hoje estamos aí em torno de 47%, 48%, e trabalhamos sempre com muito cuidado, para que a gente não ultrapasse a margem. Chega a quanto o valor da folha de pagamento? A folha de pagamento, hoje, a gente fechando o ano, nós devemos chegar a uns 490 milhões. Hoje é o maior impacto, eu comento às vezes lá, que fazemos gestão do maior recurso da prefeitura, então praticamente 50% quase do orçamento da prefeitura está na folha, como eu falei aí, em torno de 48%. Então estamos falando em 480, 490, e isso porque a gente é muito cobrado pelo prefeito, com a questão de redução de custo. Então a gente trabalha com redução de custo de hora extra, a gente trabalha com redução de custo na educação, com hora excedente, a gente trabalha tentando reduzir a questão de, ah, se analisa se insalubridade é devida mesmo ou não, que isso não é salário, é para complementar, para pagar para aquela pessoa que está exposta ao risco. Então a gente analisa todas as vertentes, uma determinação muito forte do prefeito Ângelo Guerreiro. Nós não podemos abusar, e a gente tem conseguido ter isso muito controlado, porque essa cobrança é muito firme por parte dele. Ele não abre mão disso, e a gente precisa ter, até quando a gente fala, né, de ter que pagar um profissional que é mais caro, um profissional que custa mais, né, e diga-se de passagem, é importante ressaltar, porque às vezes vem assim e fala, ah, mas o médico ganha muito, o médico... Gente, isso é o mercado. Então toda função, ela é baseada no mercado. Então o mercado é que diz o que a gente paga para o profissional. Não é a Prefeitura de Três Lagoas que define. A gente precisa pagar mais para ter o profissional que faça o que você falou. com trabalho, com qualidade, dentro do horário que a gente precisa, e trabalho contente, porque se o cara está trabalhando lá e não está recebendo por aquilo, ele vai trabalhar chateado. Para ele não é bom, para nós muito menos. E a população é que vai sofrer lá na ponta, que vai responder por isso. Exato. Agora, para resolver esse problema, dessa questão do subsídio do prefeito, dos secretários e dos médicos, para o próximo ano, um novo projeto deve ser aprovado nessa legislatura, aí sim terá validade para a próxima. Na verdade, o que a gente acredita é que já vai estar valendo, essa lei já tinha uma postura para valer para 2025, para o ano que vem não. Então o problema é esse ano mesmo, é porque não se pode aprovar o salário no mandato atual. O prefeito não pode aumentar o seu salário nessa legislatura, tem que ser de uma para a outra. E a suspensão, como eu disse, a gente não foi oficiado, mas a gente entendeu que a suspensão vem em função disso, de estar contrariando a lei, que não poderia ter aprovado na mesma legislatura. Tanto que da Câmara é isso, dos vereadores vai valer só para a próxima legislatura, dos vereadores também foi aumentado o salário dos vereadores, o subsídio, só que só vale para a próxima legislatura. Exatamente. Bem explicado, gente. Então, isso deve trazer um impacto na área da saúde, se vocês sentirem alguma falta de médicos, é importante esse trabalho que a prefeitura faz também, de informar a população com antecedência. Isso é importante, porque às vezes as pessoas vão chegar lá na UPA, não vai ter médico, o SAMU pode ter algum problema também, e é importante alertar a população para que as pessoas não sejam pegas de surpresa. Exatamente. O objetivo da nossa vinda aqui é justamente alertar para que isso... Porque isso pode acontecer. Então, a gente já teme que pode acontecer isso, então nós já estamos trabalhando também, analisando as possibilidades. Estamos junto com a Secretária de Saúde, a Secretária de Finanças e o nosso jurídico, trabalhando todas as possibilidades para que a gente não corra esse risco, para que esse impacto não chegue na população, que é a parte mais sensível, é a parte que vai sentir mais se acontecer algum problema. Esse pessoal que está lá na Vila Verde, que está na Vila Alegre, que está às vezes na Vila Piloto, que está no Novo Oeste, que o pessoal da ponta, esse pessoal é o que mais sente, porque chega neles primeiro. Obrigada. Obrigada.